E aí manos, é o seguinte, nossas bases todas foram tomadas por dinossauros do mal E aí eu encontrei este sobrevivente no meio da floresta aqui, de Lost Ah, macaco, não dá pra ver seu nome E o macaco tá construindo essa base aqui, a nossa outra base tá ali na praia, virando à esquerda Então eu tô ajudando aqui o macaco pra gente fazer o que? Arcos e flechas, né? Vocês podem ver que o macaco tá aí, eu vou mostrar aqui logo Deixa eu mostrar aqui, ó, e aqui tem mais também, ó Arcos, né? Eu já fiz esses três arcos e agora eu vou fazer uma caralhada de flecha Pra que o pessoal consiga se armar e a gente desça e reconquiste as nossas bases, velho Lembrando que também tem a base do Nofax, né? Que também tá por aí perdida Ah, tô perdido aí Mas a nossa tá encostadinha na principal O que a gente vai fazer vai ser depois que a gente terminar essa base aqui A gente vai andar mais um pouco e construir mais uma base Porque caso a gente perca uma base, a gente tem essas bases secundárias pra recuperar as outras bases, entendeu? Então vai ser bacana, vai ser bacana Tá ok, a gente precisa domar algum dinossauro, velho É isso que a gente precisa Um algum ou qualquer um ou um dinossauro fodão? Cara, qualquer um já ajuda, perigado? Deixa eu entrar, deixa eu entrar, vai Fecha Fecha a porta, fecha Ok, pronto, agora eu tô com tudo aqui, meu, Drizzy Deixa eu ver quantas flechas eu consigo fazer 50 flechas, 80 madeiras Beleza, eu tô fazendo mais... Mano, eles não morrem, eu não tenho mais como fazer flechas, joga assim, mais 60 flechas neles, mano Eles não morrem, velho É os pequenininhos que estão na base aí, Drizzy? É, é aquele que faz a gente desmaiar, mano, eles não morrem, velho Tem 10 minutos que eu tô batendo neles aqui Eu vou deixar a metade das coisas, eu vou deixar tudo aqui, todos os equipamentos que eu fiz aqui Vou descer aí só com o meu arco e flecha pra tentar ajudar vocês Ai, ai, eu ganhei aqui fora, não! Vem, 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 fecha a porta Puta Tô indo aí Agora fodeu Por que? Cês tão preso? Mano, aí E o cara entra... Ó, eu tenho 3 boleadeiras e 50 arcos Vai tomar no cu, mano Será que ajuda? 50 flechas 50 arcos Caralho, a gente vai vender os arcos pra juntar dinheiro e contratar um matador de animais Eu tô com 64 flechas aqui já também, mano Eu tô indo aí, ó, tô chegando, tô chegando, pessoal Ou eles tão dentro ou eles tão fora? Ah, pela que eu acho que eu tô... Ele saiu, ele saiu Me viu? Ele tá... Começou a música Feche a porta, feche a porta Pô, aquele mini T-Rex lá, eu tava atacando um Pterodonte aqui, mano É o Karno, é o Karno Ele vai me matar Alguém mais além de eu e o Pachif tem arco e flecha já? Eu Eu tô chegando Eu tô com aqui, acho que dentro da base, mas deixa eu entrar aqui... Puta, a gente tinha que ter feito camas, né? A gente devia ter feito camas, o Macauco Pessoal spawnar nossa base ali Ó, eu tô... Eu já tô pegando um Dillo aqui pra mim Pela cama Só que os itens ficam na base O que que foi? Eu tô domando Dá pra teleportar de uma cama pra outra Só que sem itens Ah, sim, sim Ó, se vê Dillo, mano Tenta... Tenta dominar os Dillo Porque eles ajudam... Ó, tô vendo um aqui, tô vendo um aqui Calma, tem um aqui na beira da escada Calma, eu vou jogar a boleadeira nele Segura aí, segura aí, segura aí Ó, ele tá bugado aqui, calma Joguei a boleadeira em um, pegou Vou jogar no outro agora Tem mais item, Pedrinho Não Tá no seu corpo aí, ele tá preso atrás da escada Pronto, ó, os dois estão com boleadeira Come o cu deles Eu vou desmaiar ele Eu vou desmaiar ele no taco Esse bicho é o que tá comendo vocês, não é? Isso Ó, peguei os dois aqui, vamo lá Pronto, esse aqui vai morrer Boa, 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 morreu, morreu, morreu Boa, boa, caralho Próximo, cadê o outro? Tô batendo ele, tá embaixo da escada aqui, bugado Tô batendo em mim, mano Morreu, morreu, morreu Desculpa, Triz Aí, caralho Mano, boa, 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 boa Beleza O bicho tá tendo um ataque de bole Beleza Ah, tem atrás, tem um atrás, tem um atrás Tem um atrás da casa que eu vi Cadê? Cadê ele? Ué, eu vi ele bugando Achou? Eu tô com o arco aqui, eu achei Tô matando já Beleza Mano, 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 mano Aquele mini directo lá na nossa esquerda Tá do lado da nossa base Será que dá pra gente pegar ele? Sete Sete Matei, matei, matei Mas ó, um, dois, três Não, não dá clutch nele não Não dá clutch nele não Vem mais, vem mais aqui Vamo subir todo mundo aqui Vamo comer ele, mano Pronto, eu comecei a gravar aqui agora, peraí Deixa eu ver se meu dildo tá acordando aqui, peraí Tô tomando um parasauro Pelo menos Precisa fazer mais boleadeira Deixa eu ver Eu não tenho coisa pra fazer mais boleadeira A boleadeira no T-rex ali não funciona, né? No carno Tá Tá, vai funcionar durante um segundo Ô Pedro, é melhor a gente fazer uma proteção ao redor dessa escada aqui Não é melhor não O cara sempre buga os bichos aqui Então, não é porque a gente não... Ao redor da escada? Ah, sim Mas eu não... Aqui, do lado de fora Porque senão eles bugam Como não dá pra fazer? Quer dizer, dá Tenta, tenta ir, mano Se eu conseguir ir, manda bala Eu acho que dá sim, mano Quer ver? É Opa É porque não dá pra colocar... Ô Drizzi, bora pegar esse bicho aqui também, pra nós Pra ajudar na treta Comecei a gravar aqui, mano Agora que a gente limpou a base Pronto, comecei a gravar aqui também Nossa, tem carne aqui, velho Aqui no canal do Pati você vê tudo Todos os detalhes sólidos É isso aí É isso aí Conseguiu limpar a base aqui, ó Conseguiu limpar a porta da base Não tem maneira que o Filho da Potência mata nós Mas tem um... Como que é o nome daquele bicho lá? É um Carnon Carnon? Aonde? Tem um Carnon aqui na esquerda, né? Ah Ele já meteu o pé, já Ó, então beleza Com vermelho? Ele já meteu o pé Não, ele é igual aos Intrex, mano Ele é cinza Não, mas ele é vermelho? Não, é cinza Vou pegar esse... Corre não, pau no cú Corre não, pau no cú Corre não, pau no cú Isso é uma coisa legal aqui, tá? Ah, que bacilo Forja Forja é uma boa Ah, preciso de couro Foi pra água, esse arrombado Foi? Peraí, vou pegar ele Tá, preciso fazer... Não entra na água não, Pati Cuidado com as piranhas Vou deixar pro resto Madeira Mais madeirinha Porra, não acerta uma flecha no bicho Não, agora toma no cú também Foda-se Pega essas... Essas mochilas que tão por aí Que são nossos inventários ainda Fribas... Macaco Oi, querido Macaco, Pati Vocês que mataram os bichos que tavam aqui Faz umas camas pra colocar aqui dentro Vocês devem ter raid o suficiente pra isso Ih, mas eu não... Eu não stripei os bichos não Deixa eu ver se rola Ahn... Peso, peso, peso... Tenho muito pesito... Eu não tenho não, Pedrinho Mas eu vou correr atrás aí pra fazer Falta palha, fibra e couro É, couro eu preciso... Eu preciso sair pra caçar, mano Não tem muita opção não Não tem uma treta com o carna aqui Nível 17, mano Caralho... Olha aí, eu não faço Que nível você tá no faço? Vamos, vamos, vamos 16 Tô fazendo um flash pra caralho aqui Eu tô guardando meus pontos de engrama só Tô com 76 pontos de engrama aqui Quando a gente ver alguma coisa importante a gente faz Também tô guardando Ah, eu... Antes não, vamos fazer o que? A gente vai caçar Vamos caçar Tem que fazer... Lança, preciso de febre e madeira Pera aí Tô com flecha pra cacete aqui Tô com lança, tô com boleadeira Antes eu vou dar uma... Eu vou dar uma consertada aqui na casa Pera aí Que os bichos destruíram pra cacete Ô Pedrinho, acho que dá pra... A gente subir o mato aqui na direita, véi Sair à direita e subir o mato à direita Pô, a gente podia andar... Antes de caçar, a gente podia dar mais uma moral na base aí Pra fazer um muro, uma pra cima Caso a gente voltar com o bicho eu não fuder, né? É... Eu tô reparando tudo aqui, cara Por enquanto Macaco, tem bicho ainda, deixa atacar Eu tô com um dilo aqui Tô com um dilo aqui Ah, é seu? Ah, tá, é seu É... Ele tá me ajudando a matar os outros Vou dar um mergulhão De qualquer coisa, a gente podia fazer um barco também pra explorar aquela ilha lá no meio, né? Eu tô... Algum de vocês já pesquisou o pilão? Já pesquisou, Pedrinha? Hã? Já pesquisou o pilão? Eu pesquisei, eu pesquisei o pilão Ô, queridos, como vocês estão de comida? Eu tô com Kitina pra caralho aqui e eu preciso de comida Coloca na caixa aqui dentro, Beti Vamos colocar umas caixas aqui dentro Vamos fazer umas caixas aqui Vamos Ah, Kitina vai pisar pra caralho depois Fazer umas caixas aqui pra gente ter... colocar aqui E... e carne? Como vocês estão de carne? Vocês fizeram uma fogueira aqui dentro? Não, deixa o fogueira do lado de fora Fudeu, carne Vou chegar apesar pra caralho, mas é porque eu tô com sílex Eu não tô achando a fogueira, mano Corri Vocês destruíram? Aconteceu Acabou, os bichos destruíram Ah, então vamos construir uma dentro, Pedro Fora é muito ruim, mano Ai, ai... Dentro? Sério? É lógico, a gente fica perdendo coisa, brother Não pega fogo, né? É, não sei Não, não, não Não, não pega fogo, não Nem tocha, nem fogueira Eu preciso de palha, eu tô sem palha Não, pessoal, eu tô meio pesadinho aqui Você fez baú lá, Pedrinho? Fiz Ah, cansei, mano Pô, Nufaco, você pode jogar single player, vem jogar com nós, caralho Não, eu entrei aqui no caso do 4-6, vim Ai, ai Pensei de me fuder Não, aqui a gente arrumou tudo já, Nufaco Tem aqui, a gente tem um... Uma outpost ali perto também, com equipamento O que que falta na base ainda, Pedro? Nada Precisa de cerca de madeira pra gente colocar uma cerca de madeira, ó Então acho que a gente tinha que fazer o seguinte, cara, vamos organizar, vamos fazer essa cerca de madeira, aí a gente faz flash com o narcótico e tenta conseguir um ptero pra cada um de nós, cara, pra gente se locomover mais fácil. Como é que a gente precisa? Alguém já fez cela, o João? Não, a gente pesquisa e faz. Puta, essa é nível 30, não é? 35, 35. É 35, é 35 a cela de pteroderte. Até lá a gente chega lá, mano, vamos fazer a cerca, eu já tô coletando madeira pra cerca aí. Beleza. Demorou. Eu tô fazendo a fogueira aqui porque a gente tá sem comida, né? Posso dar uma frigide pra cá, né? A gente precisa de um pilão, o Patif. Eu tenho um negócio pra fazer o pilão aqui, eu só preciso de material, se pá, mas vou correr atrás, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu só preciso de stone, eu pego o stone aqui, pode deixar. Pode deixar. Eu tenho carne podre aqui. Toma, toma, pedra aí, ó. Dropei pedra aí. 17, tá. Eu vou pegar mais aqui. Precisa aí eu já vou. Mais. Eu tinha bastante medo, eu fui droppando pra recuperar peso. Precisa acender o fogo, mano, não acendi, não. Tem pedra pra cacete aqui na rua. Vou pegar essas pedras aqui, show. Depois eu consigo caçar algum bicho aqui. Pronto, já fiz o pilão aqui. Ó, vou colocar o pilão entre as... Entre as coisas aqui, entre as camas, tá? Ai, filho da puta, sério? Ah, ele roubou um bagulho meu. O que que você roubou? Caralho, eu perdi nível 20, mano. Construir as paradas dá nível pra caralho, né, véi? É, construir e bater. Bater na... Bater em árvore, pegar árvore. Aqui, ó. Tem um pilão aqui do lado, a gente já pode começar a fazer as paradas aqui no pilão. Ô, beleza. Vou colocar a Narcoberry até não poder mais aqui. Ó, eu tenho carne podre aqui. Coloca no pilão também? Coloca toda a carne podre e toda a Narcoberry que você tiver. Toda a carne podre e tudo o quê? Todo Narcoberry. Todo Narcoberry, é. Beleza. Foi, ó, eu coloquei no lugar certo, né? Pedra e fibra. Coloquei. Foi. Vou deixar fazendo aqui, dá pra fazer 20 flashes de narcótico já. Nossa, é coisa pra cacete. Pô, que susto no fax. Eu fui bater na pedra e ele explodiu, mano. Eu preciso de couro, mano. Agora, agora a gente tava cercado por bicho. Agora, em conversa, não tem bicho nenhum, né, véi? Que ódio. Que bom, né? Que bom, mano. Tô muito feliz que não tem bicho. Nossa, tem um bicho bugadão aqui, mano. Aquele passarinho fabuloso lá. É verdade? Bugado tá essa porra aqui, ó. Ó, um bicho caindo no chão. Parece um T-Rex. Tá essa porra. Mata aí, meu pax. Dá XP. Beleza. Beleza. Pronto. Tô comido aqui. Pufa. Nossa, que treta que foi essa, Drizze. Pelo amor de Deus. Drizze tá até nervoso. Tá até emocionado lá. Eu tô meio trecho. Tô emocionadaço. Não, mas mano, deu certo. A área da... Ih, quem morreu? Dá não. Dá não. Dá não pra mandar esse bicho não, mano. Ah, é o periquitão. Não é o periquitão. Olha o bagulho do nofax ali, mano. Não, é aquele do macaco. É aquele do macaco. Esse é o meu. Ali tem três arco e flecha. Não, aquele ali tem três arco e cinco flechas. Não, tá de boa. Ai, que susto. Tem que fazer isso, Drizze. Isso daí tem que ser feito, velho. Drizze, eu só consegui salvar vocês por causa daquilo ali, mano. Eu fui ali, peguei os bagulho e desci. Você tem que fazer bases próximas. Porque se vier uma parte de dinossauro e ocupa a base, você tem que nascer num lugar perto pra poder retomar. Pra poder retomar. Tá fazendo base, né, mano? É que? Tá fazendo um puxadinho. É, outpost, né? Outpost. Só falta fazer a cama ali. Temos que fazer um muro. Depois a gente fizer um muro já era, mano. Aí você pode ficar tranquilo. Ó, tem um pterodátilo aqui no chão, hein? Mas não adianta. Ah, é? Ah, não. Ah, mas já pegar ele já e deixar ele guardado, né, mano? Não serve pra nada. Só pra morrer. Ah, então eu vou matar ele. Foda-se. Não vai conseguir também. Tô precisando de couro. Ah, com boleadeira, tá certo. Precisa a boleadeira. Ah, eu vou apagar ele primeiro. Eu vou caçar um pra eu domesticar aqui. Ah, mano, eu acho... Ah... Ah... Ah, sério que a minha clava de madeira quebrou, velho? Bem agora? Puta que pariu. Pode ser bicho sair daqui ainda. Caralho, eu também disse filho da puta. Ah, sério. Tem alguma coisa me batendo aqui, gente. Ah, ele me roubou. Foda-se. Ah, não tô fazendo fazer a clava de madeira. Cara, eu acabei de passar de verdade. Tá cheio de dodô aqui, mano. Nossa, pega a direita da praia que tá cheio de dodô aqui. Direita aí. Olhando pra... Pra... Pro mar. Pro mar? É. Nossa, tem um beacon gigante ali. Caralho, dodô, morre, seu demônio. Não vai escapar, não. Não adianta se cagar, não. Tô filho da puta. Ah, não, mano. Eu vou dar uma caçada aqui no bicho e ver se pegar uns coro, mano. Que coro tá tenso. E dois dodô aqui. Dá uma entrada aqui na florestinha, show. Caralho, eu sou muito ruim com essa porra. Fazendo o que, mano? Olha o tamanho desse bronco, velho. Nossa. Você tá aí calado? Eu tô caçando bicho, cara. Pra matar, pegar couro e carne. Pra matar couro e pegar carne. Pra matar couro, pegar carne e vestir o bicho. Fudeu, eu vou morrer de novo. Vai não, e a fé? É aquele, aquela cópia de T-Rex lá tem aqui na onde eu tô. Mano, o que aconteceu? Carno. No mapa só tem bicho filha da puta. Nossa, ficou escuro muito rápido. Agora não tô vendo nada. Vamos lá, tive que fazer uma tocha, mano. Cadê a tocha? Puta, eu ia ter uma tocha no baú e eu não fiz. Mano, tinha um carno lá tocando peterola, 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 motherfucker ali. Peterofochers. Aqui tem uma árvore, galera. Ó, peguei já o Woody, vamos lá. Olha, o Pedro achou uma árvore, pessoal. Vocês viram como ele é só graça? Tá tão escuro, cara, que achar uma árvore aqui é um milagre mesmo. Então quer dizer que você é incrível. Eu sou sensacional, mano. Aí, aí, aí. Então você é um milagre da natureza. Não, o Pedro é o cara. Eu falaria que o Pedro é o cara. Eu comi o cu do cara ontem. Podia poder colocar a tocha na off-hand, né, mano? É, é verdade, né? Porra, segurar o machado com uma e a tocha com outra, porra. Eu tenho off-hand. É, o The Force mandou abraço aí. Idiota, mano, no hand do caralho. O The Force mandou abraço, só que no The Force é um... É um isqueiro, mano. É um isqueiro. É um isqueiro. É um isqueiro, né, mano? É um isqueiro. Aqui dá pra fazer outras opções de iluminação? É sempre essa tocha merda aqui. Acho que é só tocha, mano. É só tocha. Se não me engano, eu vou fazer um bagulho Night Vision depois. Eita, porra. Você consegue fazer umas paradas muito aleatórias. Dá pra fazer até metralhadora nesse bagulho aqui, velho. Faz lá no The Forest lá. O jogo não é coisa. É como se você tivesse sido solto numa ilha que tem dinossauro. Triado. Mas é atual. Quer dizer que o bagulho não é louco, Onofax? Você está falando pra mim? O bagulho não é meter o louco, não. Beleza, conseguimos as coisas de volta. A lua correndo no céu. Bom, eu vou sair pra uma caçada noturna, é mesmo? Deixa eu achar algum bichinho. Eu matei o Pterodátilo. Foda-se. Ó, se olhar pra praia e for pra direita, tem aquela cópia do T-Rex. Se for olhar pra praia e for pra esquerda, tem outra cópia do T-Rex. Então toma cuidado aí. Eu vou subir no mato, então. Não vou ficar na praia lá. Foda-se. Onofax, como é que chama mesmo o bagulhinho lá de fazer o narcótico, cara? É, Glauber. É pilão. Cadê você, Bacinho? Cadê você? Tem pilão lá na base. Eu? Seu? É. Eu tô na base do macaco aqui. Tô na base do macaco. Eu tô indo. Peraí, peraí. Vamos explorar já andando. Vamos sozinho. Eu tô andando, não tô correndo. Dilofossudo. Gostei desse nome. Dilofossudo é um bom nome. Ah, mas dá pra pegar com a tocha na mão, né? Dá pra pegar fibra, essas coisas. Isso é bom. Dá, dá. Ó, quitino. Tô guardando as quitino aqui nas nossas boxes também. Que que é isso aqui, ó, no chão? Esse templo caído aqui. Eita. Em alguns deles, ó, Pati, que tem tipo umas inscrições que são pra você aprender a... Sobre alguns dinossauros também. Ah, já vi alguns, né? Umas caixinhas, né? Ó, aqui tem tartarugão, ó. Eu vou matar essa porra da tartaruga aqui. Caguei. Então eu tô precisando de couro. Vê que nível é primeiro. Ih, caralho. Tô de escuro. Aí, ó, o bobão. Vamos matar o bobão. Bobão a gente vai matar fácil, né? Mata o bobão. Mata o bobão. Ah, alguém precisa deixar a tocha. Eu tiro a tocha e viro um breu, né, mano? Eu não vou matar ele, não. Mata ele. Ah, ele correu já, mano. Ah, ele já correu, já correu. Não, não, vamos ver, vamos ver se não. Ele vai travar. Não, não, eu vou alcançar ele, não, mano. Ele trava, ele trava, ele trava. Aqui, ó, travou, ó. Travou, travou. Mas mata ele, mata ele, mata ele. Cuidado pra não matar o dino, hein? Tá, tá. Eu não vou nem matar, não. Aí, boa, boa, boa. Pronto, pronto, pronto. Tá morto. Putz, foda que eu odeio correr atrás desse vídeo que a gente corre meio sem rumo, né, velho? Pra eles voltarem uma merda. Não, mas tem a praia como referência que é aquela montanhona ali, Patif. Ah, montanhona ali. Não, e subir em algum lugar, você enxerga a tocha lá, a fogueira dentro da casa. É, essa fogueira dentro da casa tá jogando iluminação, o negócio inteiro. Ó, a tartaruga lá, ela é nível 3. É um Carbonemes nível 3. Vou matar essa... Ah, puta, pior que eu não tô enxergando ela. Sozinho. Peraí, 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 peraí. Ô, filho da puta aqui, mano. Opa. Alguma coisa tá me batendo aqui, velho. Joguei, joguei, eu prendi ele, prendi ele. Entendeu? Eu não sei enxergar nada. Tá preso aqui na minha frente. Eu vou domar ele. Alguém ilumina aí pra eu domar ele, mano? Eu tô batendo a tartaruga aqui. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Ela sobe, não chegou em mim. Vem, tartaruga. Otara. Otária. Caralho, mano. O que que o Dilo come? Carne. Ih, é. Rapidinho, é 3 carros em 2 minutos ele é teu. Aquilo é facinho, facinho. Não, não é de narco, não, Andrés. Não, só pra ganhar. O narco é só quando ele vai acordar antes de você domar, entendeu? Aí você dá os remotes... Não, eu tô ligando. Não, eu tô ligando, eu tô ligando, mano. Caralho, eu dei... 30 flechas num bicho pra matar ele, mano. A gente corre atrás. É, eu lembro. Ô, filhão da puta, quem veio com essa lança aqui e roubar meu couro? Foi eu, desculpa. Eu tô me ajudando. Eu te amo, Macaco. Me dá um beijo. Eu tava, eu tava jogando, mano. Caralho, ainda bem que não é um motumbão, mano. Se fosse motumbão... A gente tá na base secundária, né? A gente tá na base secundária, no Macaco. Cara, então, precisa de... Jaula, cerca. Não é railing, é fence. Não, eu tô em português aqui. Não, não é. Não é fence, não. É... Você tem que pôr o... A fence foundation e o muro normal. Entendeu? Vamos, nasceu logo um bombado. Putz, falta dois de coro. Tá, eu não entendi o que vocês falaram. É, também não. É fence foundation, aí você faz a parede normal de madeira. Pô, eu não aprendi a luta de fã. Escreve foundation na busca, Patof. É, não dá. O meu jogo não tem em português, gente. Não, tem duas coisas no fax. Mas eu vou pegar. Fundação, porra. É, fundação, é. É, tem a fundação de fence e a fence, normal. A fence ou rail, a cerquinha? Ah, fence ou rail. Ô, Macaco, ele não acorda, Macaco. Então, o rail é pequeno. Então, precisa aprender a fundação de madeira para cerca, é isso? Fundação de madeira para cerca, é isso? Isso precisa, é. Ah, tá. Preciso aprender a fundação de madeira, não. Fundação de palha, fundação de madeira e fundação de madeira para cerca. Beleza, aprendi todos. E precisa aprender a cerca também, ou não? Oxi, oxi. Ah, é sério, é sério, é sério. Oxi, cadê os reis que estavam aqui? É o mesmo Alpha Raptor, mano. Outro Alpha, Drizzy? Caralho. É o mesmo, é o mesmo. Onde ele tá? É onde, é onde, é onde? Falta a base do Macaco, mano. Corre para longe das bases, Drizzy. E se eu morrer, saiu. Não, eu já morri, filho. Você acha que eu sobrevivi? Nossa, filha da puta. Ele matou o meu dilo e ainda me matou. Demônio. Preciso de madeira, palha e fibra. Madeira, palha e fibra. Beleza. Vamos ver aqui. Porra, e agora para eu acompanhar meus bagulhos, mano? É. Cadê? Tem três caixas, velho. O Drizzy tá emocionadíssimo. Ah, mas tem alguma coisa. Me batendo, socorro! Socorro! Ah, gente, o Alpha Raptor que matou o Drizzy me matou também. Onde vocês estão? Onde vocês estão, mano? Lá na base do Macaco. Na base do Macaco. Onde que é o Macaco? É, segue reto na praia, no caminho de alas. Eu não acho a porta da casa. Ah, tem. Ah, tá. Não é o Macaco. Não tem porta não, Drizzy. Não tem porta não, é só atrás. Eu achei cara o Macaco, falei, cara, vou entrar nela e vou me esconder. Ah, não é o Macaco. Oi? Tá com flash aí? É, tô com um pouquinho, sim. Quantos? Cuidado pra não bater no... 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 No dilo, hein. Quantos? Eu tô com 63. Bora. Quer pegar esse pronto aqui? Vamos. Que nível que é? Peraí, peraí. Deixa eu ver que nível que é. Eu vou correr lá nas minhas coisas, velho. Ver se eu consigo recuperar. Dezenove, não. Melhor não, melhor não. Dezenove? Ah. Ah, gente, o Alpha tá na base, gente. Na do Macaco. O Alpha tá na base do Macaco. É, ele tá lá. Relaxa, relaxa. Ele não vai destruir nada, eu acho. Ele já tá destruindo. Ele já tá destruindo, já. Tá destruindo? Vou matar esse... Eu queria achar o meu cadáver, mano. Não sei se eu vou conseguir, não. Aqui, acho que achei. Ele tá onde, o... Fudeu. Que? Ele tá dentro da base do Macaco? Faleixado aonde, filho? Aqui no direção, que tá me batendo, meu, Fox. Paralho. Opa, oi, oi. Ele tá dentro da base do Macaco? Tá dentro da base do Macaco. Era um Raptor, cara. Era um Raptor. Não, não é um Alfa, não. Tem um Raptor e um Cardo. Tem um Alpha. Não, o Alpha tá na base do Macaco. Eu vou tentar atirar uma Flash nele e atrair ele pra longe, velho. Puta, eu não queria me sacrificar com essas coisas, mas tudo bem, foda-se. Não, eu não vou conseguir matar ele, não adianta. Ah, beleza. Tem um outro bicho aqui. Ah, é o Periquitão. O Periquitão tá atrás do Drizzy. Ah, que foda da gente se estabelecer dessa vez aí, hein, mano. Não, não tá rolando, não, velho. Vamos fazer umas porra de umas Flash aí e juntar todo mundo, cara. Eu falei, vamos lá pra baixo, melhor, mano. Tem muito bicho, mano. Se a gente trocar o spawn, velho, a gente virar tudo, mano. Ir lá pro Norte, sei lá. Não, não vai lá embaixo, cara. Tá complicado mesmo o negócio. Tá morrendo demais, mano. Demais. Tentar puxar eles pra longe aqui, o mais longe que eu conseguir, velho. Bora, bora trocar de spawn, então, mano. Mano, que trocar de spawn, mano. Agora já tá tudo arrumado aqui. Pedrinho, Pedrinho, tá tudo arrumado aqui, Pedrinho. Não tem como spawnar, filho. Não tem como ir pra lugar nenhum e tá cercado por bicho. Ah, nossa. Mas você vai estar sempre cercado por bicho, mano. Não, mas dessa vez tá tendo, mano. Dessa vez tá tendo. Mas spawna na base principal. Vamos se armar um pouquinho ali, aí a gente sai andando procurando lugar. Eu, Mumbi, defina se armar um pouquinho. Pegar que Flash, essas paradas. Não dá, não dá. Eu tinha 60 Flash no meu bagulho. O bicho dá um tap e me mata. É, ô Pedro, eu tava com 63 flechas em um arco, cara. Não tem como, mano. E 7 de foro. Não, a gente vai ter que abandonar. A gente vai ter que abandonar essa base aqui mesmo. A gente tinha que... Esse bicho era pra enfrentar, sei lá, nível 80, mano. Sei lá, que porra de nível. Não é tanto nível, mas equipamento de dinossauro, mano. Ó, o que a gente pode fazer é tentar ir lá pra zona... Zona Oeste. Não, não, não. É, zona Oeste a gente não tentou ir. Ó, aonde, Dinofax? Segue a calça. Vocês não tão me ouvindo desde o começo do jogo. Aonde, Dinofax? A sua cama lá no... A sua cama é no 50 e 60, ali? Sul 2. Sul 2. Sul 2. Vai ter uma vez pra lá no Sul 2. Sul 2, é isso? Então beleza, então vamos. Claro. Tá bom, adeus, basezinha. Bom, pessoal, mais uma base abandonada. Eu vou acabar nesse vídeo por aqui. Espero que no próximo vídeo tenhamos boas notícias, porque a coisa está tensa. Né? É isso aí. Beijo. Tamo junto. Até lá. Olha, mano. Eu acho que o segredo é a gente ficar cercado por esses Triceratops, mano. Ninguém enche o saco desses bichos, mano. Eu vou encher aqui, ó, Patof. Cadê você? Enchi. É nóis, queridos. Um beijo. Até a próxima. Espero que tenham arrumado. Até a próxima. Fui. Falou. Triceratops. Triceratops.